Olá, aqui é o Victor Palandre, vamos analisar nesse vídeo, ver se está aprovado o creme de amendoim integral da Holy Nuts, tá? Base de amendoim, então, integral, super gostosa e sem adição de açúcar, tá? Aqui a gente tem a tabela dele, 15 gramas, uma colher de sopa tem 99 calorias, sendo 3.8 carbo, 4.3 proteína e gordura 7 gramas, sendo 1 saturada. Ou seja, uma tabela que se espera de uma pasta de amendoim integral, tem umas que tem 75, 80, 85, 90, 100, mas fica nisso, tá? Se subir de 100, aí você tem que ligar uma alerta, porque alguma coisa tem estranho, mas fica nessa faixa, tá? Por uma colher de sopa. E ingredientes a gente tem que sempre dar uma olhada também, então no caso aqui, amendoim torrado sem pele, ou seja, não tem nada. Provavelmente é um creme de amendoim mais salgadinho, que lembra bastante o amendoim, porque tem alguns que colocam estévia, adoçante, pra dar um ar mais docinho, tal. Algum aroma de doce de leite, de brigadeiro, esse não, esse é puro e simples amendoim. Então é uma pasta de amendoim legal, bacana, dá pra aproveitar bem na dieta, claro, na quantidade certa, mas que você vai conseguir aí ter os benefícios que você espera desse alimento, fechou? Então é isso, aprovado, o preço também tá legal, né? Enquanto eu faço esse vídeo, tá R$14,450 gramas, então R$900 gramas sai R$28,00. Tá dentro aí do que se espera também de uma pasta de amendoim em relação a preço. Ou seja, se você quiser testar, manda bala aí, clica no link aqui na minha descrição, pra você ir pra essa página e tá adquirindo essa pasta de amendoim. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí